Sejam bem-vindos ao Chá de Trovão, onde a gente vai falar de mais um anime das primeiras impressões de outubro de 2023 com o Reino das Ruínas. Eu sou o Thunder e eu estou com o Rafa aqui pra gente tancar mais um anime Ed Lord Trevoso. Adulto pra caramba, que ele não tem medo de chocar, porque ele quer muito contar uma história carregada de violência, de vingança, de maldade, porque ele é um anime extremamente adulto. Eu morri três anos falando essa frase, mas enfim... E gratuito, porque ele adora mostrar peito, violência, estereótipo e N problemas que uma pessoa que não sabe escrever consegue mostrar. Sim, assim, a forma rápida de resumir esse anime é que ele é uma fanfic feita pra cabeça de um adolescente, Shuninbyou, que imagina que ele é o protagonista de uma aventura épica, só que não só épica de fantasia, épica de dark fantasy. Ele se acha o próprio Guts. Aí ele escreve uma história assim. E ele claramente não sabe escrever. E aí você tem isso daqui, cara, porque... Vamos lá, esse primeiro episódio é uma bagunça. Por quê? Ele quer contar um anime inteiro em um episódio. Porque você tem a dinâmica do seguinte, o mundo foi agraciado por magia pelas bruxas. As bruxas foram, sei lá, o pilar desse mundo e ela ajudou a humanidade a se erguer por causa da magia. Aí a humanidade começou a evoluir e criou tecnologia. Ela começou a falar, a gente precisa mais das bruxas. O que a gente vai fazer? Vai fazer a caça às bruxas. Matar todas as bruxas. E aí, nosso protagonista é de Lorde, né? Tem a bruxa dele, né? Que ela é a... Eu não sei, é a mestra dele, basicamente, né? É a mestra dele. Eu não sei se tinha algum vínculo familiar, eu acho que não. Era só a mestra dele. Era só a mestra. Inclusive tem um flashback de sete segundos dela encontrando ele na rua e cuidando dele. Sim, sim. Pois é. Inclusive isso tem. E, basicamente, o reino malvado está caçando eles. O reino caça, ela é morta, o brother é preso, é timeskip. Você esqueceu de falar uma coisa muito importante que, do nada, o rei pega, coloca eles pra morrer em frente a um monte de gente e rasga a camisa dela pra mostrar os peitos de todo mundo. Mostre os peitos, você tem que mostrar que você é uma bruxa. Isso é extremamente importante pra série, esqueceu? Eu não queria, porque eu acho que assim as pessoas não precisam saber desse detalhe. Ou também não quero tomar bloco nesse vídeo, mas... É. Acontece isso. Foi mal. Acontece. Literalmente acontece. Esse tio aqui, ele fala, opa, a gente tem que caçar as bruxas. Como a gente caça as bruxas? Ranca a roupa dela, metralha, arranca a cabeça e coisas do tipo. E faz isso em praça pública enquanto todo mundo tá... Aê! Tem que acabar com a bruxa, porque bruxa é mal. Então... Torna isso a coisa mais violenta possível para o quê? Chocar. Chocar. Tipo, no final do dia, o que esse anime quer é ser um choque gratuito. De como? Assim, o quê, obviamente, a história que ele quer contar, pouco importa. Porque ela é só, literalmente, uma checklist de coisas e eventos que geralmente acontecem numa história de fantasia edilorde. Você precisa ter vingança, você precisa ter o reino malvado, você precisa ter o povo malvado. Você precisa criar, de fato, o bem e o mal da forma mais escrachada possível e sem elaborar. Apenas dizer que eles fazem esses papéis. O máximo de elaboração que ele fala, ó, o reino é mal, mas ele está fazendo o bem. Tanto que ele fala, não, nós somos a justiça. Enquanto tá matando um monte de bruxas. Você fala, tá, isso é patético. E como ele veicula tudo isso é através do choque. É através de fazer coisas que eu tô com medo de mostrar aqui na tela. Porque não posso, eu não vou nem mostrar muito desse anime. Eu vou colocar essa garota de cabelo rosa que simplesmente aparece depois de 10 anos. Que nada parece aquela personagem de Kaifuku. Zero, zero. E provavelmente também não utilizam das mesmas ferramentas de Kaifuku nessa personagem. Assim espero. Então, assim, esse anime, ele só é o suprassumo do showroom desse estilo de obra que só quer catalogar eventos, ideias, estereótipos e construir a sua narrativa em cima disso. Em hipérboles, em frases de efeito, em conceitos que são meio que autorrespaldados ou autorrespondidos. Por exemplo, eu uso uma tecnologia que utiliza X elemento pra calterar magia. O que isso significa? Absolutamente nada. Porque a obra não elabora, ela só diz que é. E você tem que acreditar que a obra tá certa porque ela disse que é. Então, tudo é muito superficial. Todos os conceitos, todos os conflitos, todos os dramas, tudo é superficial. Não existe tempo pra elaborar. Não existe nem tempo. Não existe a preocupação disso. Porque nesses, vai, 12, 15 minutos, a primeira metade do episódio, acontece justamente isso. Preciso respaldar o protagonista. Que ele é o protagonista. Que, ah, eu tô sendo um aprendiz de magia. Eu quero usar magia. Mas a mestra não deixa. Porque a mestra é muito mais fodona que ele. Ela resolve todos os problemas antes. Aí a mestra... Tem um payoff ali. Mas é mais a ideia do que, ah, eu quero usar magia. Mas eu também uso a tecnologia. Então eu zumbo da cara dela por isso. Sim, sim. Aí, basicamente, tirando a professora de cena. Porque ela morre. E aí vem o âmbito da vingança. Mas tudo que ele cria antes são vínculos sentimentais extremamente gratuitos e jogados. Ah, ela tá sendo fuzilada. Então a gente vai mostrar alguns flashes deles. De como eles eram felizes no passado. E só. E, obviamente, com essa produção maravilhosa, né? Essa produção aqui que meu amigo, esse cara deve ter feito com coxinha e... Não, Danina. Eu não deixo você reclamar disso aqui. Porque eu, como um bom porco treinado, trouxe trufas da direção desse episódio. A trufa não era boa, inclusive. Mas está enfiada nessa meta. Mas tem momentos que eu olhei e falei... Cara, isso num anime de verdade seria uma boa cena. Tem uma cena... Na cena que a professora morre, inclusive... Depois de tanta merda que aconteceu na cena... Que eu não posso mostrar, inclusive, tá? Eu não quero mostrar. É até por isso que eu te lembrei, pra você não mostrar. Não, eu não vou mexer muito no contador aqui, rapaz. Na cena. Está aí, deixa essa cena aí. É, tá bom. Eu vou mexer. Tem uma cena do... De que quando ele vai gritar por conta da professora morta... Aí o grito dele é abafado pelo grito da plateia. Porque, obviamente, tinha que ter uma plateia nessa execução. Sim. É uma ideia de cena legal, cria peso. Só que é muito pouco. E é um elemento legal. No meio do mar de lixo. Tipo, eu estava até falando para o Thunder no meio do episódio. Tem momentos que eu vejo... Até o diálogo, nem que ele está tão ruim. Mas esse anime é ed e fanficado demais para o próprio bem dele. Então, quando ele faz, por exemplo, o rei desse lugar fazer um discurso do porquê eles estão contra a bruxa... Não tem só que ter o rei fazendo o discurso. Tem que ter todo mundo com filtro de assombreado, de mal. Tem que ter todo mundo com sorrisinho malegre. Tem que ter, na hora que ele arranca os peitos da mina... A blusa para mostrar os peitos da mina, perdão. Tem que estar todo mundo tirando foto com carinha de mal, falando... É, você tem que mostrar mesmo, a bruxa safada, não sei o quê. É a coisa mais gratuita do mundo. Então, o peso, ou pelo menos a seriedade que eu podia tirar dessa história, vai se abaixando cada vez mais por um elemento besta, que não precisava existir. Mas essa série insiste em ser o Elfenly de Mirai Nikki, da nova era, que é aquele anime que a gente olha e fala... Oh, anime não é só para criança, olha como esse anime é adulto. E ele não é adulto, ele é extremamente adolescente. Num ponto que ele chega a ser mais infantil que anime infantil. Porque ele não consegue estruturar uma narrativa ou apresentar nada, sem ser extremamente imbecil e caricato. Uhum, pois é. E ele... Ele se sustenta muito na ideia de... Uma frase de efeito respalda contexto. Uma frase de efeito elabora o background que eu preciso para contar minha história. Tipo, o gelo absoluto do Sub-Zero. Isso quer dizer que ela é extremamente poderosa e chega em grau mais gelado do universo. Não, não, não. É só uma frase de efeito, é só um poderzinho que não significa nada. Que, assim, só está sendo demonstrado, só está sendo utilizado a Ersmo. E no final do dia, cara, é isso. É uma obra... É de Lorde, adolescente, Shurinbyou. Que, sei, eu sei. Eu gostaria de elaborar um pouco mais, explicar um pouco mais minuciosamente cada um desses conceitos. Mas aí esse vídeo teria quatro horas. Então... É, assim, a gente podia fazer um vídeo, sei lá, três, quatro horas só pegando ponto por ponto e falando Beleza, isso aqui está um problema por quê? Ou porque essa cena é até legal, mas não tem valor porque está em volta um monte de lixo. Pois é, cara. A gente tem que tirar do alçapão lá o manual dos animes. A gente tem, né? Isso aí está gravado. A gente tem. Um dia, quem sabe, a gente vai sentar e vai criar vídeos explicando um pouco mais de narrativa, e vamos um pouco mais de montagem de cena pra gente conseguir explicar pra vocês, exemplificar por que quando a gente usa um determinado termo ou uma determinada situação, porque o anime errou naquilo ou não. Já que é uma review mais rápida, de primeiras impressões, é um pouco difícil de elaborar. E daqui a gente é... Fala demais, né? Cala a boca. Assim como esse anime fala demais e não elabora nada. É incrível. Pois é, cara. Mas, no final do dia, é mais um anime que está tentando ser Ed Lorde, só que não sabe fazer isso. E tem um roteiro extremamente limitado em todos os âmbitos de roteiro, em todos os âmbitos de narrativa, pra construir essa história. Se vocês querem exatamente um anime que usa as mesmas bases, mas sabe o que está fazendo, a gente já fez review do Ragnar Crimson dessa temporada, que ele é Ed Lorde. Ele é uma história Ed Lorde, ele é uma história que tem alguns elementos até que quer chocar, ou que tem um peso, um pouco de dark fantasy ali, e ele faz bem. E aí a gente pode até me explicar melhor por que que ele faz bem, vocês podem clicar aqui e procurar o vídeo do Ragnar Crimson, que vale a pena vocês conhecerem. E, sim, dá pra você fazer uma história usando esses elementos, mas você tem que fazer bem, o que não foi o caso desse anime. E nem o Kirito da Gula, né? O Kirito Guloso, que a gente também fez review dele. Esses daí são exemplos ruins de como fazer um anime de adolescente Ed Lorde. Exatamente. Agora sabe o que podemos dar? Exemplos bons de figuras que você pode comprar na Japan in the Box. Exatamente! Então se você quer conhecer ótimas figuras, você entra aqui na Japan in the Box, o link está aqui na descrição, e utiliza o nosso cupom CDT300, que vocês ganham 300 ienes na compra de cada um dos itens que você quer. Você quer comprar 5 figuras? Você acumula o cupom e você tem desconto pra cada figura, e aí fica mais fácil pra você comprar, fica mais barato pra você trazer pra cada, porque você já traz tudo de uma vez, afinal, o site é do Japão, todas as figuras estão saindo direto de lá, então é tudo novidade, ó, tem coisa nova de Bleach aqui, tem Oshinoko, tem muitas outras figuras que vocês podem conferir aqui, dá uma olhadinha, vai que você gosta de alguma coisa, usa o cupom IGGFANTÁSTICO, beleza? Então é isso, gente, se vocês gostaram desse vídeo, por favor, deixe seu joinha, compartilha com todo mundo, se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo, porque estamos tancando todas as primeiras impressões da temporada, a gente já fez isso várias vezes, em várias outras temporadas, e é mais uma aqui que a gente tá sofrendo por vocês. Espero que esteja sendo legal essa sequência de vídeos, e se vocês quiserem ver, inclusive a gente gravando esses vídeos, vocês podem conferir a nossa Twitch, que fazemos live de segunda a sábado, a partir das duas da tarde, onde não só gravamos aqui, mas também assistimos o anime, e vocês podem conferir também a gravação, se você quiser, se você não pudeu, se você não pudeu é ótimo, né? Se você não pude ter assistido na hora da live, você pode conferir aqui o nosso clube de canais, onde guardamos todas as gravações pra vocês. aí, não dá pra deixar aberto aí, pra todo mundo ver, e postado na Twitch ou aqui no YouTube, porque sabe como é, direitos autorais, né? A gente não pode ficar mostrando anime, é meio complicado. Mas é isso gente, se vocês gostaram, manda aí, ajuda a nós, e eu vou ficando por aqui, um bom anime!